E apesar de não ser do leme ao pontal, não há nada igual como o comércio eletrônico. Por que o comércio eletrônico continua a crescer? Há duas semanas atrás, numa reunião de planejamento do ano de 2016, um diretor de vendas começou a sua exposição, a sua apresentação, com um slide no qual ele trazia dados macroeconômicos. E eu, imediatamente, pedi para que ele parasse. Ele se surpreendeu, mas o que eu disse foi, olha, não é, você me perdoa, não é falta de educação, mas não vamos falar daquilo que a gente não consegue afetar. Além do que, a mensagem que você está transmitindo, não é a mensagem correta. Ele não é uma pessoa que começou há pouco tempo na empresa, já está há alguns anos, e tem visto o crescimento do mercado livre. A verdade é que a macroeconomia, ela vai mal, mas o comércio eletrônico, ele vai muito bem. Nós tivemos há pouco o anúncio de resultados de algumas empresas do setor. A Cenova, que é o grupo Pão de Açúcar, Extra, Casa de Bahia, anunciou um crescimento do volume de vendas de 18% no terceiro trimestre, na comparação com o ano anterior. A B2W, que inclui o submarino, americanas.com, anunciou um crescimento nesse período também de 26%. E o mercado livre, de 30%. Mas, por que o comércio eletrônico cresce tanto? Qual é o pano de fundo? O que está acontecendo para a gente falar sobre o crescimento? Acho que o importante é não falarmos no cenário de um ou dois anos. A gente, quando fala sobre o comércio eletrônico, a gente fala sobre tendências seculares, que independem de fatores sazonais. O que está por trás do crescimento do comércio eletrônico é, na verdade, a revolução do mundo conectado. Uma revolução que já aconteceu e que ainda vai acontecer por muitos anos. Bom, falar de acesso para quem está na base do provimento do acesso ou da conexão é um pouco óbvio, mas eu tenho a ousadia de dizer que isso, sem dúvida, é um fator que tem e ainda vai impulsionar muito o comércio eletrônico. precisamos falar de acesso, porque sem ele, ele que é a porta de entrada, ficamos de fora. E cada vez mais, ninguém quer ficar de fora. Já não é uma questão de se, mas uma questão de quando. quem pode ter acesso, já tem. Quem ainda não pode, terá. Vocês sabem isso muito melhor do que eu. Os dados de crescimento, de demanda, a velocidade, o volume de dados, é algo que cresce e vai continuar a crescer. E para o comércio eletrônico, quanto mais gente conectada, melhor. É certo que o uso inicial da internet, geralmente é para aquelas atividades de redes sociais, criar conexões com os amigos, com familiares, as pessoas queridas, admiradas ou até invejadas. Ou a busca de informações, o conhecimento, nesse recipiente que parece ser infinito, tudo que você pergunta, ele te responde. O comércio eletrônico, ou o comércio, definido de uma maneira mais ampla, é uma atividade inerentemente humana. E, portanto, social. Todo comércio, ele é social. Nesse sentido, o mercado livre, ele é uma rede social. Antes mesmo de que se usasse essa terminologia, que hoje é tão comum. Hoje, nós somos chamados de marketplace, um mercado, um shopping, onde vendedores se encontram com compradores. Ou, como eu disse num artigo que eu escrevi no ano 2000, há 15 anos atrás, nós somos uma grande praça, um espaço democrático, como era a ágora da antiga Atenas. Mas, se a intenção não é de comprar imediatamente, só buscar informações, nada melhor do que fazê-lo na maior base de produtos possível. Onde você, procurando, certamente vai encontrar. Não é à toa que a gente, durante muitos anos, usou o lema onde você compra e vende de tudo. O mercado livre almeja ser essa base de oferta quase infinita, onde as prateleiras virtuais, elas parecem não ter limite. E é por isso que hoje nós temos mais de 30 milhões de visitantes únicos que passam todos os meses pelo mercado livre. Esse é um dado que vem da Comscore, de um painel, uma empresa que mede tráfego na internet, de um painel apenas de desktop, que não inclui ainda mobile. Amanhã vai acontecer um evento, onde será apresentado pela primeira vez um painel de mobile no Brasil. Nós estamos curiosos para ver, mas esse número certamente é um número muito maior. Realmente é difícil competir contra a quantidade infinita. Mas essa não é a única proposta de valor do comércio eletrônico quando nós comparamos com o comércio físico. Antes, porém, uma ressalva. Não se trata de tudo ou nada. A mídia gosta muito de fazer essa diferenciação de uma coisa ou de outra. O comércio eletrônico não vem para eliminar o varejo físico. Ele vem para complementá-lo e, por que não, para desafiá-lo. Quando nós olhamos para a penetração do comércio eletrônico no varejo nacional, ela ainda é baixa. Ela é da ordem de 4%. Isso, comparado a outros países do mundo desenvolvido, é pequeno. Nós, nos Estados Unidos, chegamos a 10%. No Reino Unido, 12%. Na Coreia do Sul, 14%. Mas no Brasil já existem categorias onde esse processo da migração offline para o online tem acontecido de maneira mais rápida. E é onde os níveis de atividade do comércio eletrônico já superam 10%. Por exemplo, na compra de passagens aéreas. E esse movimento na direção do online tem atingido também outras categorias. Categorias que até então achava-se que nunca poderiam ser comercializadas pela internet. Há pouco mais de 15 anos, surgiram sites que vendiam CDs, DVDs e livros, produtos que eram baratos, aqueles produtos de teste, para testar o conceito da internet, da compra online, que ainda era muito novo. Na sequência vieram os eletrônicos, adotados principalmente por aqueles tecnólogos, as pessoas que consumiam a internet. E eram produtos commodities, produtos praticamente iguais em todos os casos. Agora nós já vemos uma terceira onda, onde existe o desenvolvimento de novas categorias. Categorias principalmente de estilo de vida, como moda, decoração, saúde e beleza. Além disso, também uma tendência consolidada, que é a da digitalização. Como já foi dito no passado, tudo que pode ser digitalizado, será. E esse já foi o caso da música, dos filmes, dos jogos, do software, dos livros. A internet deixou de ser só um canal de venda para ser um canal de entrega efetiva de bens digitais. Assim como a tecnologia tem aberto a possibilidade para novas categorias de produtos, novos canais para o comércio eletrônico, ela também tem criado a base para essas novas plataformas, que é o caso do mobile. Uma plataforma que tem gerado oportunidades até então inimagináveis, com aparelhos cada vez mais sofisticados, novos serviços sendo lançados, fazendo uso de sensores de localização, de movimento, sensores de captura e reprodução da voz, ou a conexão a todo momento com a nuvem. Os verdadeiros unicórnios de hoje são os serviços como o Waze, como o Spotify, Shazam, Uber e outros que foram capazes de nos maravilhar quando nós os usamos pela primeira vez. É interessante ouvir o Daniel, na palestra dele, se referir a alguns desses serviços como essenciais. Até então eles não existiam e hoje eles já são essenciais. Demonstra no meu entender como as novas gerações têm adotado a tecnologia, como os nativos digitais já usam a tecnologia sem duvidar do poder dela, sem duvidar do poder desse mundo conectado. E os seus hábitos, eles são muito diferentes do da minha geração. Para eles, o mobile, ele já aconteceu. Comprar online, por exemplo, não é mais um tabu. É muito fácil, com o movimento dos dedos, você pesquisar, filtrar, comprar, pagar, rastrear o produto até a sua entrega. No mercado livre, um quarto do volume das vendas já acontece em dispositivos móveis. Esse número só tende a crescer. Mas aqui, de novo, vale a mesma ressalva que eu fiz antes. Não se trata de comprar no celular em detrimento do desktop. Não é uma coisa ou outra. Muitos já falam nessa indústria no mobile first, no desenvolvimento de aplicativos pensados principalmente para a interface dos dispositivos móveis. Mas a próxima tendência não é mais essa. Já é pensar em experiências que fluem naturalmente de um dispositivo para o outro. Seja ele um smartphone, um tablet, uma smart TV, um relógio, ou qualquer outro que vier a surgir. Por último, essa revolução digital tem permitido uma nova forma de encarar o trabalho. A segurança de um bom emprego do passado já não é tão valorizada ou tão garantida no mundo atual. Para muitos que perdem um emprego, empreender online é uma alternativa viável, principalmente porque os custos de entrada são cada vez menores. Para aqueles que já nasceram digitais, é um caminho natural, inclusive sendo possível trabalhar on demand. Isso é, segundo a demanda, pelo aquele serviço que você está disposto a oferecer. No Brasil, nós temos o orgulho de dizer que no mercado livre temos mais de 155 mil pessoas que têm a totalidade ou a maior parte da sua renda proveniente das suas vendas no site. Como nós gostamos de dizer, nós democratizamos o comércio, permitindo ao pequeno, ao médio, ao varejista, competir em pé de igualdade com o grande. Nós criamos também um fundo de investimento, um fundo para capital semente, chamado Melifand, cujo propósito é apoiar empresas que desenvolvem aplicativos para a plataforma do mercado livre. Nós temos empresas que oferecem integrações com vendedores, RPs na nuvem, ferramentas de BI para vendedores. Enfim, olhamos para frente. E, ao olharmos para frente, é impossível não ser otimistas. Depois de 16 anos à frente do mercado livre, a sensação é de que ainda estamos no começo do nosso negócio. O comércio eletrônico, ele ainda é muito jovem e tem potencial para ser muito, muito maior do que ele é hoje. Por isso, nós acreditamos em índices de crescimento de dois dígitos ainda por vários anos. E o formato que esse comércio vai tomar no futuro é incerto. Sabemos que esse é um ambiente dinâmico, um ambiente de tecnologia mutante, mas uma coisa eu posso afirmar sem medo de errar. Enquanto houver o homem, haverá o comércio. Obrigado.